Considerado uma área de preservação permanente, o Parque Municipal Natural Morro do Céu pertence ao município de Criciúma. Recentemente, a Fundação do Meio Ambiente Fancri iniciou no local um processo de demarcação e cercamento. A intenção é coibir a ação de vândalos. A gente estava tendo problemas com grupos invadindo o parque e entrando por outros lugares, além da entrada principal. E gente fazendo trilha de moto, grupos grandes de pessoas, muita gente andando de maneira descontrolada fora da trilha. Isso tudo causa um grande impacto. Localizado no centro da cidade, o parque possui uma importante função ambiental. O parque é muito importante pela cidade porque essa grande concentração de árvores está influenciando na qualidade do ar da cidade e regulando o clima da cidade também. Ainda pouco visitado pela população, o local oferece alguns atrativos naturais. Tem uma criação de abelhas nativas, que todo mundo conhece aquela abelhinha amarela e preta, que faz mel e tudo, mas ela é exótica. E a gente tem diversas outras abelhas nativas, que são bonitinhas, de várias cores e ninguém conhece. Aqui tem diversas espécies de aves, de mamíferos, répteis, anfíbios também. Uma diversidade de insetos, de invertebrados, né? E árvores, arbustos, ervas, epífitas, lianas, tudo que é tipo de vegetal também.